O meu nome é Miguel Serqueira e o nosso projeto é o ALBA. O nosso projeto consiste no ALBA. O ALBA pretende ser um substituto para o dióxido de titânio. O dióxido de titânio é usado em produtos alimentares e nós queremos encontrar uma solução mais sustentável e mais amigável para ser usada em produtos alimentares. Este projeto é inovador porque neste momento não existem soluções para substituir o dióxido de titânio na indústria alimentar. Existem algumas soluções, mas não são estáveis ou à temperatura ou diferentes valores do pH e por isso com o ALBA nós vamos conseguir encontrar uma solução para substituir o dióxido de titânio. Nós acreditamos que o ALBA pode ter um grande impacto na sustentabilidade. Nós estamos a tentar substituir o dióxido de titânio, que é usado em mais de 3.500 produtos na indústria alimentar e nós estamos a usar fontes naturais totalmente biodegradáveis para substituir este produto, que é um produto inorgânico e com o ALBA nós queremos realmente chegar a aditivos mais saudáveis, mais sustentáveis e que no fundo possam ser usados de uma forma genérica em todos os produtos. Para nós, ser finalistas do Prémio de Carte Agrícola é muito importante por três pontos principais. O primeiro porque valoriza e identifica, assim como nós, um problema que existe no mercado e vê o nosso produto, o ALBA, como uma das soluções. No segundo ponto, a questão da visibilidade. Ou seja, nós com este Prémio conseguimos mostrar para a indústria de uma forma muito mais abrangente que temos uma solução para o dióxido de titânio. E o terceiro ponto é o ponto financeiro, que nos pode ajudar também na divulgação do produto e no próximo ano, em 2021, conseguimos chegar ao mercado com esta nova solução. Legenda Adriana Zanotto